Fala você que tá assistindo aqui o React News! Quando eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro react que a gente fez aqui do rato borrachudo e eu vi que vocês tão pedindo pra poder trazer mais, então vamos assistir aqui o vídeo Dava Chorão, Nega do Leite e Armas X, Tristeza em Pessoa Meu Deus, que título é esse? Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever, aproveita e já manda o canal pra algum amigo seu que tu tem certeza que ele vai gostar Tá, os inscritos mais fodas, já deixa o like no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2, 1 Minha talibã Aí Dava, na moral Não quero discutir contigo não, que agora eu vou te encher de porrada Porrada que essa é a corrida Corrida Mas o carro bate um no outro, não bate? Ah, então boa sorte, tenta a sorte Calma aí, ih rapá, ih rapá, eu vou pegar o carro errado Eu peguei o carro Começou mal, Ratão Começou mal Eu tô acreditando nisso, véi Olha o carro que eu peguei nisso Nossa O que ele pegou? O Edo Eu peguei o Sultão, véi Ele pegou o Chevette Ah não Pegou o Chevette Não tem como, não tem como resetar aí não Olha o carro dos caras Vai tomar no cu, porra Não que o carro não faz curva Aí na moral, quem perder pra mim é um podre É um podre Atravessar, atravessar Eu no Sultão aqui Ratão gosta todo do Chevette Que ele pegou e fingiu que foi sem querer, né Ai meu Deus, não peguei, não peguei em velocidade Fudeu, fudeu, fudeu Eu não consigo passar dali, bicho Meu carro não tem força É completamente possível que eu não passe mesmo, não Ah meu, meu carro não tá subindo, meu carro Seus filhos largos Ah, mano, por que essas coisas acontecem comigo, véi Meu, Ratão, deu pra mim, né Meu carro não tem força Nossa, errei Ah, mas é padrão Ratão, deixa eu passar de tudo Ratão é guerreiro, vai lá Ratão Caralho, caralho, o carro tá fazendo o ar de todo podre aqui, nego Eita Ih, rapaz Eu acredito É de costas Consegui, consegui fazer uma volta, viado Consegui fazer uma volta, viado Que volta, cara Ninguém fez volta ainda Não é por aí, Rata por cima Não vai dar Ah, tá de sacanagem, mano É de costas voltas, essa porra Nossa, voltou tudo Duas, três, dois Eu tenho que fazer o quê aqui, mas eu não sei, mano Boa Não tô conseguindo Não tô conseguindo Agora vai Essa merda só tem Nossa Ah, conseguiu Caralho, eu consegui, viado Não Aí, Rata Porra, não consegui, eu caí Ele caiu Ele caiu Caralho Oxi Eu consegui derrapar na reta Boa, Didi Boa Eita Nossa, na pontinha Caralho, meus pneus de bling bling, ele fica aqui, cara Nossa, mano Caralho, que tem um pneu esgordo Aqueles golfezão Caralho, gostando de play Bibi quebrana, mas tá todo bonitinho Caralho, a gente tá cheirando mesmo rabo aqui Eu tô aqui, rapaz Eu tô aqui Porra, Rato Caralho, o peixe era o meu Acabou tu chegando aí, inclusive Vai, Didi Vai, Didi Nossa Foi errado, mas foi Caralho, cara de pau Nossa, direitinho Tu tá cheio de negocinho, cara de pau Olha ele Ele tá forçando o All Ride, né Eu tô conseguindo fazer os All Ride tudo de Sultão Caralho, Arma X, tá fazendo a corrida aí, Igor? Eu tô Ah, o Arma X, o Feliz, está aí, né? Ele é tipo, não tem o Feliz lá? O Sete é Nois O Sete é Nois O Sete é Nois Meu Deus É o Arma X todo Feliz, né? Olha, ele riu, ó A risada mais sarcástica da minha vida Eu não ri, não Ah, ele não ri, viu? Foi eu que ri, na verdade Ah Aquele trecho Eu vou ri por ele Quero ver fazer essa corrida de Sultão Ah, ah Eu também quero Você fez a primeira volta, ô Rato? Calma aí, né? Se eu fizer a primeira volta Fiz a primeira volta Fez Aí, ó Eu acho que dá pra gerar o Sultão nessa corrida aqui, hein? Pra ver quem é... Eu boto pé, eu boto pé Tô comendo essa porra Não se acostumou Eu acho que ia... Fiquei todo mundo na corrida Mas, na moral Tô mandando bem, né? Tô mandando bem Quem que é a negra do leite? Eu sei lá Eu sei que fala isso Então... Ah, só tu aí, né? Aqui... Ah, e na Bahia tem a negra do leite Ué, Rato, errou de novo? No mesmo lugar? Tem a negra do leite, né? Eu vou botar no Google O Caio tem uns giros Que ele esconde da gente Ah, cara Não tá, tem o Alright aqui Que eu não consigo pegada Não, o que que é a negra do leite? Eu também sei O Caio falou É que todo mundo falou isso aí Poxa, negra do leite Poxa, negra do leite É só na Bahia isso aí, então Significado Tem aqui no Google Porra, como é? Tinho, Ratão Poxa Ô, rato, tem que ir pela direita Tá garotinhando aí, nego Pra dar um flip Pra rato dar um flip, nego? É? Pô, nego Mas com esse carro aqui Ó, ó Eu sei que é, bom Mas assim... A negra do... Expressão utilizada Pra dizer que a pessoa faz algo em demasia Eita O que que é demasia? Muito Tem que ir lá na parede, rato Vai É a parede O rato toma NC que nem a negra do leite É isso? Boa Ah tá Foi errado, mas foi Tô fazendo nada de negra do leite Ah não! Ah, CNC Eu desafio todos vocês a estar jogando essa corrida aqui de sultão Eu acho que tinha que fazer, geral de sultão Eu acho que tinha que fazer, geral de sultão Todo mundo aqui é porque eu dava, peidou na farinha e fez assim ó Nega do leite É lógico Tem uma de negra do leite aí também Ah, eu vou Ih, vai Eu vou Pessoal Ué, essa daí todo mundo de sultão, ó lá Sultão Ah... Dava tá chorando, mano Peidou, negra do leite Tá correndo, Paulo Hashtag dava lelégua do leite aí, nego Hahahaha Olha aí, Osiris, olha e deixa comigo Eu tenho Osiris, nego Ah, eu vou dar de bundão, vou de Osiris, nego Vai lá, mano, meu Duvido de outro carro, Cavaco Quer ter cruzão? Não, eu vou de Osiris, cara O Arma X tá tão triste, nego O Arma X é a pessoa mais triste do mundo Agora tá com um carro que presta, né? Bora lá Ele vai contaminar os uns outros Que nem aquele filme do cara que fica perto dos outros num cassino que o pessoal perde É o Arma X, nego Ai, vocês tão todos de trairagem aí, hein? Porra? Caramba Agora sim Eita Nossa, Deus Caralho, que foda Foda Caramba Filha da puta, você me fudeu, seu viado do carro Amarei que eu não peguei o cheque, mas eu cheguei inteiro Eu cheguei inteiro, viado Quase, mano Eu estou em terceiro Pra mim não tá indo, eu não sei porque Caguei Isso é uma corrida de qualidade, hein? Não tá uma porra Cara, eu quis uma hora de doida nessa corrida, olha Eu estou primeiro Eu estou Eu acho que tava na nossa frente Não, eu fui, o Caio me fudeu Ah, não Eu caí Porra Porra Agora vai Agora vai, ratão Ai, foi Caraca Você se fudeu aí Direitinho Mano Muito contado Bora Padrão 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 No boliço No boliço Boa Caramba, que doido Ah, caralho, que sujo Que small ride massa dessa corrida Se a mão dava de sujo, ele vai chorar, hein? Tá chorando aí, né? Quando eu jogava em Intel, eu não encontrava as corridas flores pra fazer Olha Ah, caiu de costas agora Ô, porra, não consegui, nego O ratão tá em segundo Eu fiquei tentando essa borra... Ah, eu enrei de novo Parei as máquinas Ui, ui Roubei 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 Ah, entendi Ah, entendi Passei de dia agora O ratão Porra Tu viu o que que eu fiz, nego? Ele não foi pelo all ride Tu viu o que que eu fiz, nego? Tu viu o que que eu fiz, nego? Ele não foi pelo all ride Tu conseguiu essa porra também, né? Consegui agora, cara Caramba, o ratão tá em segundo, mano A merda Caralho, eu tomei no contato A merda Só falar Ah, por que que não deu certo aqui? Só falar Caralho, os caras... Isso aí é o... O Caio só mandou com aí, né? Somos chifas, somos geral Acelera, 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 ratão Acelera, 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 acelera Acelera, 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 acelera Tá aqui Ah, 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 ah Vai, ratão Cadê o testador? De novo, meu ratão? Aqueceu Ah, tu testa as paradas junto com o Lipão Tu tem um clubinho, Lipão e Cavacos Haha, Lipão Para de se olhar aí, nego Clube de vantagem de testadores de corridas? É, é tipo um clube lá de Dallas, nego O que tu tem? Ah, tô, tô entendendo Eu também concordo com o ratão Tem uma galera aí que tá testando as corridas de... Caralho, caí de novo, nego O carro é foda Na primeira volta foi tudo direitinho Agora tá indo tudo errado Oh, porra Caralho, meu carro não chega inteiro, bicho Tá chegando tecendo nessa porra Já foi, já foi, já passei Aí eu não Mano Eu quero ver o ratão, cadê Ah, ratão aqui ó, passando na surdina do Boi Eita, quase Desce comigo, desce comigo Muita filha da putagem Ele caiu, ele caiu, ele caiu Ele caiu Ah não, mano O cara veio na contramão só pra atrapalhar Mano, na moral O Abacete, ele tá infeliz Sujo, sujo Esfiado Jogou sujo ele agora Ele tá que nem um dementador Ele tá relacionado dos outros Olha a desgraça Por que não tá indo mais os alright, mano? Caraca, eu passei os dois ainda Eu tava em primeira Ah, foi pra último, Ratão O Abacete é um viado Cor do caralho Por que ele fez isso comigo? Eu nunca fiz nada com esse cara, véi Vai tomar a liceia ainda Ah não, véi Vai não tomar a liceia, não faz a tempo, vai Caralho Vai, vai dar tempo, Ratão Vai, vai dar tempo, porra Vai Vai, vai, vai Galera Vai Tá acabando Caralho 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 Eu consegui sair do meu lado Caralho O último milésimo, velho Caralho Caralho Patrão Vitória 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 Que rato Nervoso com o Toner A pizza da Dômeros Embaixo do sovaco Do ratão Para aí, quem ganhou? Pra vocês Foda-se 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 O Dava roubou aí, nego O Dava fez a nossa corrida aí Fiz a corrida Olha, olha o Armaciz Cusão O Armaciz tá fechado com o DJ, tô ligado O Armaciz tá fechado com a Tristana O Armaciz tá fechado com a Tristana Tá fechado com o deslumbro O Armaciz tá fechado com o santo que traz a discórdia O Armaciz, ele é triste, nego Ele nem se defende, ele nem se defende Ele nem se defende porque sabe que ele conseguiu o propósito dele Aí, ó Tirar tampa, tirar tampa Ai, mano, minha bochecha tá até dentro Ai, não, não, não Terminou o vídeo aí, né? Terminou, mas eu tô obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Dê com o Ratinho, tchau Caralho, essa foi foda, foi foda, velho Mas vamos combinar que o Dava correu na corrida de Sutão É Sutão? É Sutão, né, o nome do Chevette que o rato pegou na primeira corrida Dava correu só por causa dele que eles não fizeram a corrida todo mundo com carrinho fudido Mas, sério, eu adoro as gameplay de GTA do rato É sempre muito engraçado O rage do rato é o melhor rage do YouTube, mano Sério, ninguém dá um rage tão legal igual o rato Então, galera, se vocês quiserem mais vídeos do rato borrachudo aqui no canal Já mete o like aqui no vídeo Se bater 3 mil likes nesse vídeo Eu trago mais gameplay do rato aqui no React News Então, se você gostou, se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau